Música Olá pessoal, vamos conversar hoje de uma forma super resumida sobre a divisão celular que leva a formação dos gametas na espécie humana. Essa divisão celular é conhecida como meiose. Os seres vivos podem ser representados por organismos que têm um conjunto de genes e que são por isso chamados de haploides ou seres N e por organismos que têm dois conjuntos de genes chamados de 2Ns ou diploides. Bem, a maioria dos seres vivos vai intercalar entre as duas fases, ou seja, vai ter representantes na fase diploide e representantes na fase haploide. A fase haploide na espécie humana é de curta duração e é representada pelos gametas. Após a união dos gametas na fertilização, vai ocorrer a formação do zigoto, a primeira célula diploide e que, por mitoses e por diferenciação, vai dar origem a um organismo multicelular, tendo dois conjuntos de genes, um de origem paterna e outro de origem materna, em suas células. A partir da meiose, esse organismo diploide vai produzir novamente os gametas e o ciclo se repete. Portanto, a meiose é uma das duas divisões celulares que nós possuímos. A primeira, que foi até citada há pouco, é a mitose, uma divisão celular que é utilizada para formar células idênticas e que vai servir para o crescimento do organismo, para a substituição de células doentes e células senescentes ou velhas. Já a meiose serve para produzir os gametas, as células reprodutivas dos organismos. Nesse processo, vai ocorrer uma redução na ploidia, ou seja, você vai ter uma célula 2N que vai dar origem às células N, ou seja, células que vão ter no seu interior apenas um conjunto de gametas. Durante a fecundação, dois gametas, duas células N, se juntam, formando novamente o zigoto, uma célula 2N. Se nós formos olhar o ciclo de vida de uma célula, ela vai estar ou na fase que a gente chama de intérfase, aqui representadas pelas etapas G1, que vem de growth, que quer dizer crescimento. Nessa fase, essa célula vai estar aumentando o seu conteúdo interno, organelas e moléculas, biomoléculas, vão ser produzidas nessa fase, para que ela possa crescer e passar para a fase seguinte, que é a fase S. S vem de síntese, que quer dizer síntese de DNA, ou seja, nessa fase ocorre a duplicação dos cromossomos. Cria-se dois conjuntos, portanto. E, a seguir, nós temos uma nova fase G, uma chamada fase G2, em que vai ocorrer um novo crescimento e uma análise de erros no processo, para que, finalmente, a célula possa entrar na divisão celular propriamente dita. Na primeira etapa dessa divisão celular, ocorrem eventos no interior do núcleo, por isso, chamada de fase de cariocinese, cinese e movimentos, cario e núcleo. É aqui que nós temos a prófase, metáfase, anáfase e telófase, que vocês conhecem. A seguir, nós temos a separação dos citoplasmas, a fase conhecida como citocinese. Para alguns autores, essa citocinese é separada da cariocinese, mas, para outros autores, a citocinese vai fazer parte da última etapa da cariocinese, que seria a telófase. Bem, e aquelas células que não estão se preparando para divisão celular? Uma célula vai viver, muitas vezes, durante meses e anos, sem estar preocupada com a sua divisão propriamente dita. Essas células, ainda assim, vão ser consideradas estarem na intérfase, intérfase, mas numa etapa que a gente chama de G0, em que ela tem o metabolismo normal, mas que o ciclo celular está suspenso. Ou seja, as modificações observadas em G1, S e G2 não ocorrem. Quando nós olhamos a meiose, nós observamos que ela possui duas fases. A meiose 1, que é chamada meiose reducional. Nessa fase, você vai ter uma diminuição do número de cromossomos. Ou seja, um representante de cada par vai ser selecionado ao acaso e vai ser depositado em uma das células filhas. Então, nós começamos com a prófase 1, a meiose 1. As fases da meiose 1 têm 1 na frente, está vendo? Para indicar que nós estamos na primeira divisão, na divisão reducional. Então, na prófase 1, você vai ter um desaparecimento do envelope nuclear, ou seja, a carioteca some, vai virar retículo endoplasmático rugoso. Você vai ter o surgimento desses complexos sinaptonêmicos, que são locais onde vão se formar os fusos mitóticos. E, a seguir, vai ocorrer no interior dessa célula, desse núcleo celular, um pareamento de cromossomos homólogos. Ou seja, um representante de cada par vai... Os dois representantes de cada par vão estar pareados e aí vai ocorrer troca de material genético entre eles. Essa troca é casual e se chama crossing over, recombinação genética. E esse processo, então, vai gerar variabilidade genética. Assunto que nós vamos falar daqui a pouco. Então, aqui, nós temos dois centríolos, que a gente chama de centrossomos. Esses centrossomos se duplicaram e, a partir deles, se formou o fuso mitótico. Cada centrossomo está se direcionando para um polo oposto e trazendo junto consigo o fuso mitótico. Na etapa seguinte, que não está descrita nesse slide aqui, nós temos a prometáfase 1. Nela vai ocorrer uma ligação entre as fibras do fuso mitótico e os cromossomos, os pares de cromossomos homólogos. Esses cromossomos, no entanto, não vão estar ainda pareados no meio da célula, o que a gente chama de placa equatorial. Esse processo de pareamento no meio da célula, na placa equatorial, só vai ocorrer na fase seguinte, a chamada metáfase 1. Então, os cromossomos vão estar na placa metafásica ou equatorial e você vai observar os pares de cromossomos homólogos. Aqui também já é possível ver que ocorreram trocas entre as cromates irmãs desse cromossomo duplicado aqui e as cromates irmãs de seu homólogo aqui. Essa troca é o crossing over que eu acabei de contar para vocês. Bem, nesse momento, começa a ocorrer uma separação dos cromossomos que estavam em crossing over, ou seja, os quiasmas, essa ligação entre os cromossomos, começa a desaparecer. Na fase seguinte, que é a anáfase 1, os pares de homólogos vão ser levados para as extremidades opostas, ocorrendo então uma separação desses cromossomos em dois grupos, um que vai estar localizado aqui do lado esquerdo e o outro que vai estar localizado do lado direito. É importante a gente enfatizar que essa separação é casual. Então, aqui nós temos os dois vermelhos do lado direito, mas nós poderíamos ter um vermelho e um amarelo, por exemplo. Isso, então, além do crossing over que eu acabei de contar para vocês, é uma outra causa de variabilidade genética. A seguir, nós temos a última fase da meiose reducional, a meiose 1, que é a telófase 1. Nessa fase, os cromossomos que haviam se espiralado aqui vão começar a se desnovelar. Você vai ter de novo a formação da membrana nuclear, a carioteca, e vai ocorrer a citocinese, ou seja, a separação de duas células filhas. Reparem numa coisa, lembram-se que eu falei que a divisão era reducional? Então, aqui nós temos uma célula 2N igual a 4. 2N porque são dois grupos de cromossomos. Um de origem paterna, vamos dizer que sejam os vermelhos, e outro de origem materna, vamos dizer que sejam os amarelos. Nesse caso aqui, nós temos ao final, então, duas células, cada uma com o representante de cada par, ou seja, duas células N. Por isso, a meiose 1 é chamada de reducional. A seguir, vai acontecer uma nova preparação da célula para a divisão celular, que vem a seguir. Essa preparação envolve crescimento celular, mas não envolve a duplicação dos cromossomos. É o que a gente chama de intercinese. Cuidado para não confundir intérfase com intercinese, tudo bem? A segunda divisão da meiose, a meiose 2, é chamada de meiose equacional. Ela é equacional porque ela vai manter o número de cromossomos. Começamos com a prófase 2, em que novamente a carioteca é desfeita, os cromossomos são espiralados e vai se formar o fuso mitótico. Então, você vai ter a formação, a duplicação dos centríolos aqui, ou do centrosomo, ele vai se duplicar, dando origem a dois, um e um outro. Eles vão se direcionar para polos opostos, vão se ligar às fibras do fuso. No início, sem obrigação dessas fibras estarem na placa equatorial, é o que a gente chama de pró-metáfase 2, que também não está descrita aqui. Posteriormente, nós temos o pareamento na placa equatorial, é a metáfase 2. E aí, a separação dos dois braços, dos dois lados desse cromossomo. Ou seja, as duas cromátides e irmãs vão se separar. Então, para um lado aqui, ficou essas duas cromátides amarelas, e para o outro, ficou essas duas amarelas com as pontas vermelhas. Essa vai vir para o lado de cá, lado direito, enquanto a outra vai ir para o lado esquerdo. Mesma coisa em relação a todos os outros cromossomos. Novamente, é importante lembrar que aqui, essa separação casual de cromátides, também é razão do aumento da variabilidade genética. Se você colocar a amarela com as duas pontas vermelhas do lado de cá, é uma coisa. Se você colocar a amarela sem pontas vermelhas do lado de cá, é outra coisa. Por quê? Porque você está trocando regiões dos cromossomos, inclusive está trocando genes. Bem, na anáfase 2 ocorre essa separação, e na telófase 2 forma-se de novo as células. Cada célula agora tem uma, duas cromátides. Cada cromátide isolada é dito também um cromossomo, porque ela tem toda a informação genética necessária para o funcionamento dessa célula. Então, nós começamos aqui com duas células, cada uma com dois cromossomos duplicados. E vamos terminar com quatro células, cada uma com dois cromossomos. Nesse caso, não duplicados. Então, esse é o resultado da amarelazide 2. Formam-se quatro células e quatro células diferentes entre si. Reparem, não existe nessas células dois conjuntos cromossômicos iguais. E se não há cromossomos iguais, a síntese proteica dessas células vai ser diferente. E aí, nós geramos o que a gente chama de variabilidade genética. Vamos olhar agora a variação da ploidia, ou seja, a variação na quantidade de cromossomos nas células e na concentração de DNA nessas mesmas células. Bem, então aqui em cima nós temos a intérfase, a meose 1 e a meose 2. Entre a meose 1 e a meose 2, a intersinese, indicada aqui por essa faixa, por essa linha laranja. Ou seja, a concentração de DNA vai de C até 4C. Vamos considerar C a concentração de DNA num grupo de cromossomos que não tenha sido duplicado. Ou seja, aqueles cromossomos que estariam presentes, por exemplo, dentro do espermatozoide ou dentro do gameta feminino, o ovócito 2. Aqui, a célula que começa a divisão é uma célula 2C. Por quê? Porque ela tem dois conjuntos de cromossomos, dois C, vamos dizer assim, né? Um que veio do pai e um que veio da mãe. Essa célula 2C vai entrar no G1. Então, ela vai crescer, vai aumentar o conteúdo interno. Depois, ela passa para a fase S, em que vai ocorrer uma duplicação dos cromossomos. Ou seja, cada cromossomo agora vai ser representado por duas cromates irmãs. Então, nós saímos de 2C para 4C. Passamos, então, pela meiose 1 e, durante as fases de metáfase, ocorre um paramento desses cromossomos e, na anáfase e telófase, a separação desses cromossomos homólogos, gerando, então, duas células que vão ser, de novo, 2C. Ou seja, são células em que a gente tem um representante de cada cromossomo e células que têm cromossomos ainda duplicados. Essas células com cromossomos, com representante de cada par de cromossomos e duplicados, vão entrar na meiose 2. E, de novo, na anáfase 2 e na telófase 2, vai ocorrer uma separação dessas cromates irmãs, conforme descrito anteriormente, gerando, então, ao final, 4 células, cada uma com um representante de cada par de cromossomos, ou seja, na espécie humana, células com 23 cromossomos e cada um tendo, no seu interior, apenas uma cromate irmã. Bem, o que nós observamos em relação à ploidia? A célula que entra no processo de meiose é uma célula 2N. Aqui, você vai ter uma, na anáfase 1 e na telófase 1, você vai ter uma separação dos cromossomos homólogos, gerando duas células N. E essas células vão continuar como N até o final, uma vez que um cromossomo com duas cromátides é um cromossomo e um cromossomo com uma cromátide só também é um cromossomo. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Até a próxima!